Música O uso de cannabis medicinal para tratamento alternativo de saúde é tema de reunião na Câmara. Projeto de lei que proíbe o consumo de cigarros eletrônicos em espaços coletivos é aprovado. Situação dos catadores de materiais recicláveis é debatida em seminário. CPI da Corsã realiza mais duas oitivas. Música O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente debateu o uso de cannabis medicinal para tratamento alternativo de saúde. A reunião aconteceu no dia 23 de maio no plenarinho da Câmara de Vereadores. Para debater o tema do tratamento com cannabis medicinal no Brasil, a comissão recebeu membros do grupo de trabalho cannabis medicinal do Conselho Regional de Psicologia e da Associação Canábica Medicinal. Matheus relata que sofre com uma doença na qual tem como sintomas dores crônicas. Ele afirma que o tratamento com cannabis reduz muito a sua dor, mas que essa alternativa ainda é muito cara aqui no Brasil. No meu caso, que é dor crônica, eu tomava morfina em gota. Então, quando nem isso aguentou mais e eu tinha que tomar dose muito alta de morfina, eu já não tinha nenhuma qualidade de vida, gastava muito dinheiro em medicamento. Foi quando eu comecei o tratamento com cannabis. Eu consegui controlar toda a minha dor através do óleo e do vaporizado. Fazia o uso todo com acompanhamento médico e consegui melhorar. O problema foi quando eu vim para o Brasil. Eu fui fazer o orçamento para receitar uma consulta com médico em mil reais. O óleo, 4.500 por mês, o orçamento. Eu falei, não tem como, né? Não vou conseguir seguir o tratamento. Busquei na Justiça, a obtenção via SUS. Eles não, foi negado, pedido na Justiça. E eu vi que, na verdade, o paciente canábico no Rio Grande do Sul, ele estava desamparado. Ele não tinha para onde ir. E para que ninguém tenha que passar pelo que eu passei, nasceu o Ascamed, para que a gente possa ajudar e democratizar o acesso de verdade e ajudar todo mundo, indiferente de quanto que ganha, onde que mora, onde que está, quem é. A gente quer ajudar e democratizar o acesso de uma maneira genuína. Que chegue onde não está chegando, porque quem tem dinheiro está legalizado. A comissão se colocou à disposição das duas entidades, inclusive para a realização de uma audiência pública, para promover o debate do tema com a sociedade. Na segunda pauta do dia, a comissão distribuiu dois projetos para a relatoria. O primeiro institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, no município de Santa Maria. O relator é o vereador Getúlio Jorge de Vargas. O segundo projeto distribuído institui a Sessão Azul, nas salas de cinema do município. A relator é a vereadora Helen Cabral. Os relatores têm até 14 dias para exararem os pareceres sobre as proposições. Uma outra pauta tratada pela comissão na reunião de hoje, foi sobre o atendimento psicossocial aqui em Santa Maria. Recentemente, a comissão recebeu denúncias de más condições no prédio e de mau atendimento a pacientes da casa de passagem pousada a colher. Os parlamentares visitaram a pousada e constataram essa situação. Como deliberação, a comissão irá encaminhar um pedido de informações sobre o contrato entre o Poder Executivo e a casa de passagem, entre outras informações. Essa casa de passagem oferece 20 vagas à comunidade, sendo que 8 vagas são institucionalizadas pelo município. O objetivo é verificar em que condições está funcionando a casa de passagem pousada a colher. Chegou algumas informações, algumas denúncias à Comissão de Saúde e Meio Ambiente. E aí o vereador Tony e a vereadora Ellen e o vereador Waldir foram até o local, constataram algumas questões. Tomamos conhecimento hoje aqui também que o Conselho de Psicologia também recebeu de parte do Conselho Municipal de Saúde algumas informações e está se indagando em que condições funciona essa casa de passagem. E o primeiro passo que a Comissão de Saúde definiu hoje à tarde foi fazer um pedido de informações ao Poder Executivo, que é quem compra as vagas, compra um número X de vagas para acolher essas pessoas no local. Em reunião ordinária realizada no dia 23, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, emitiu parecer favorável à tramitação de dois projetos de lei e distribuiu três matérias para a Relatoria. Os projetos que receberam parecer favorável foram um projeto de lei complementar que trata sobre o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte em veículos de transporte coletivo. E o projeto de lei relacionado à utilização do cordão de girassol para a identificação de pessoas com deficiência oculta. Na última CCJ, três projetos foram distribuídos. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a aquisição de imóvel para abrigar a sede administrativa do IPASP, que terá como relator o vereador Tobias Calil. Projeto de resolução legislativa de autoria da Comissão Especial para analisar o projeto de emenda à Lei Orgânica 01-2023. Pelo projeto, as emendas impositivas ao orçamento somente poderão ser apresentadas pelos vereadores e vereadoras individualmente mediante inscrição no prazo definido pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, e terá a relatoria do vereador Alexandre Pison Vargas. O projeto de lei substitutivo ao projeto de lei de autoria do vereador Tobias Calil, que determina a fixação da base das goleiras que se destinam a práticas esportivas nos espaços públicos e privados do município de Santa Maria, terá como relator o vereador Paulo Ricardo Pedroso. Já em sessão plenária, os vereadores constituíram uma comissão especial que irá tratar sobre a maneira de solicitar os pedidos de informações a órgãos externos e um projeto de lei que proíbe o uso de cigarros eletrônicos em espaços coletivos. Veja agora mais detalhes. Na sessão do dia 23, foi constituída a comissão especial que irá analisar o pedido de informações a órgãos externos, federais e estaduais. A proposta é que esses pedidos passem a ser feitos por parlamentares e comissões sem a necessidade de passar pelo plenário da casa. O projeto aprovado na última sessão trata sobre a proibição de cigarros eletrônicos e similares. A vereadora Anitta Costa Beber, autora da proposição, explica que o uso desse dispositivo é prejudicial à saúde. Existem hoje diversas evidências sugerindo que fumar esses aparelhos pode trazer riscos semelhantes ou mesmo maiores que outras formas de uso de tabaco. Haja em vista que esse tipo de dispositivos possui altos índices de nicotina e de outras substâncias nocivas em sua composição, causando dependências químicas. Qual a destinação que você dá aos resíduos que você produz na sua casa? Você faz a separação do lixo? Um seminário realizado aqui na Câmara tratou sobre a destinação dos resíduos sólidos e as condições de trabalho dos selecionadores de materiais recicláveis. No dia 24 de maio, a Câmara de Vereadores realizou por meio da Comissão de Saúde e Meio Ambiente o segundo Fórum Municipal de Resíduos Sólidos. Participaram da plenária representantes da Universidade Federal de Santa Maria, da Universidade Franciscana, do Instituto Federal Farroupilha, do Ministério Público do Trabalho, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de Associações de Recicladores e a Comunidade em Geral. Nesta edição, o tema foi Catadores de Santa Maria, o que fazem e como podem fazer melhor. O segundo Fórum Municipal de Resíduos Sólidos em parceria com o Movimento Tratado Cidadão e as demais instituições que interagem com esse ecossistema dos resíduos sólidos e também do meio ambiente aqui em Santa Maria trouxe novamente para a Câmara de Vereadores nesse debate as questões que envolvem os catadores em Santa Maria. Uma vez que nós já evoluímos e iniciamos junto ao Poder Executivo, a cidade já tem o privilégio de ter iniciado a coleta seletiva e agora então tratamos especificamente do tema dos catadores. Durante o evento de ontem, tivemos a oportunidade também de ouvir os principais atores envolvidos com a catação. Conforme relatado pelo superintendente da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a coleta seletiva comissou em Santa Maria no início do mês de maio, tendo sido bem recebida pela população. A coleta seletiva iniciou dia 8 de maio e a gente começou com a porta a porta, que é os 12 bairros que são atendidos pela coleta que o caminhão vai passando na rua e coletando esse resíduo. Foi surpreendente a primeira semana, a gente teve uma participação inesperada, a gente imaginou que a contribuição do pessoal ia ser um pouco menor, mas por se tratar de bairros que já tinham o costume, acabou que o pessoal aderiu. Na segunda semana a gente teve alguns problemas operacionais, mas também teve uma participação, mas o que nos surpreendeu foi a procura pelo ponto a ponto, que é a nossa coleta agendada. Em questão de um dia, veio uma empresa que cuida de condomínios e ela solicitou a inserção de 80 condomínios dentro dessa coleta ponto a ponto. Então, num panorama geral, essa coleta seletiva foi muito boa no início, ela cedeu muitas nossas expectativas. Também foi relatado no seminário que atualmente uma associação é responsável por realizar a coleta porta a porta. E os resíduos coletados são aproveitados somente por este grupo. Porém, durante a realização do evento, outras associações demonstraram o desejo de fazer parte do trabalho organizado com o município de Santa Maria. E a gente está aqui também para ver qual vai ser o destino dos catadores que não forem lá para as mar, como está designado para ser, né? Porque a gente não tem... A gente já construiu praticamente a nossa casa ali. Não queremos sair dali. Então, nós queremos saber como é que a prefeitura vai encaminhar alguma coisa para que a gente faça lá. A coleta seria para que fosse para as associações. Sempre foi, né? A ideia sempre foi essa. A gente sempre lutou pela coleta seletiva para todos. Não para ser para uma pessoa só e não ter donos. porque a gente não sabe fazer outra coisa. A gente sabe fazer isso. E a gente pretende continuar fazendo isso. É interessante que a gente pense, projete coisas de fato que envolvam os catadores propriamente. Os catadores. Aqueles pessoal que estão lá na rua com sol, com chuva, ele está lá, está catando, está buscando material. Então, acho que a gente tem que pensar uma forma de, não digo facilitar o trabalho deles, mas apoiar o trabalho deles. Buscar formas que a gente possa estar enriquecendo esse trabalho deles. Eu tenho acompanhado muitos deles. Tem uma cozinha popular que funciona na associação onde eu sou presidente. E muitos deles estão indo buscar o alimento lá. E converso com eles no dia a dia. E isso dá mais força ainda para falar o que eu estou falando. É necessário dar mais apoio para eles. Porque eles estão todos os dias das seis da manhã, às vezes até a meia-noite, correndo atrás, não importa se está chovendo, se está com sol. E o rendimento deles, gente, é muito pouco. O Executivo Municipal explica que a coleta seletiva na cidade está em fase inicial e que atualmente somente a Associação dos Selecionadores de Material Reciclável, a ASMAR, atende os critérios burocráticos necessários para a prestação desse serviço. O contrato, por enquanto, ele é realmente único. A gente tem um contrato. Até porque ele está numa fase inicial. A gente está testando muitas coisas. Como eu disse, Santa Maria nunca teve esse tipo de coleta nesses formatos. Então, a gente precisa conhecer o sistema para saber o quanto a gente pode ampliar. Sobre a contratação de outras associações, essas associações, elas precisam estar licenciadas. Então, no momento que a gente não tem o licenciamento dessas associações, elas não podem firmar um contrato com o poder público. E também elas têm que ter a mínima capacidade, ou seja, ter a infraestrutura básica para prestar o serviço. Então, eu não posso contratar uma coleta seletiva e a associação não tem um caminhão apto para isso. Infelizmente, com o poder público, a gente não pode ceder, dar o caminhão para então fazer o contrato. A gente só paga os custos que esse caminhão tem. Então, a gente está limitado nesse ponto. Então, as associações, elas têm que buscar esses recursos de forma própria. Da mesma forma que a Asmar teve a parceria do Ministério Público do Trabalho para adquirir essa infraestrutura, as outras associações têm que buscar, também buscar o licenciamento adequado. O presidente da Casa Legislativa sinalizou aos participantes que a Câmara irá dar o pontapé inicial para a criação de um plano municipal de resíduos sólidos. Documento esse necessário para o avanço nas políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Tivemos a oportunidade também de ouvir os principais atores envolvidos com a catação e, diante disso, a necessidade de termos um plano municipal de resíduos sólidos que contemple também a classe dos catadores. Nós estaremos buscando também outros exemplos de outros municípios, não tão somente no Estado do Rio Grande do Sul, mas também em outras regiões do país, onde já temos modelos sustentáveis dentro de ecopontos, dentro de estruturas onde as condições de trabalho são melhores do que a catação que é feita hoje em Santa Maria, por meio de carrinhos, umas condições bem precárias. Então, nesse sentido, a gente vai buscar esses modelos para que o nosso plano, que será constituído e construído por muitas mãos, mas tendo o poder legislativo como protagonista nesse sentido da legislação aqui para o município. Se você ainda não separa o lixo na sua casa, vale a pena repensar. Separar o lixo orgânico do lixo seco e dos resíduos recicláveis vai fazer toda a diferença na destinação desses materiais. Papel, papelão, latas, vidros e garrafa pet, por exemplo, são itens que demoram muito tempo para se decompor no solo e podem ser reaproveitados. Além de ajudar o trabalho dos selecionadores, você ajuda a preservar o meio ambiente. E nós continuamos com o trabalho das comissões. A Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais aprovou a tramitação de dois projetos de lei na manhã do dia 25 de maio. Acompanhe agora na reportagem de Matheus Azevedo. A primeira tramitação aprovada foi a do projeto de lei que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria a semana Evangelize, a ser realizada na segunda semana de fevereiro. A relatora Anitta Costa Beber exarou o parecer pela normal tramitação da matéria, o qual foi aprovado pela comissão. A segunda tramitação aprovada foi a do projeto que revoga a lei municipal que considera de utilidade pública do município a Associação de Bombeiros de Santa Maria. O relator Alexandre Pinzon Vargas opinou pela normal tramitação do projeto, em seu parecer, que também foi aprovado pelos parlamentares. Além da comissão aprovar a tramitação de dois projetos de lei, os parlamentares distribuíram para a relatoria mais quatro projetos. Os relatores têm até 14 dias para exarar em pareceres sobre essas matérias. Confira os quatro projetos distribuídos. A primeira matéria distribuída foi o projeto de resolução legislativa, que retira o anonimato nas denúncias encaminhadas à ouvidoria parlamentar. Essa proposição terá a relatoria do vereador Danclaro Jesus Rossato. O segundo projeto altera a lei municipal que consolida a legislação referente à concessão de medalhas, comendas, prêmios, certificados, troféus, distinções, títulos de benemerência e outras condecorações instituídas por leis, decretos e resoluções municipais no âmbito do poder legislativo. O vereador Getúlio Jorge de Vargas será o relator dessa matéria. O terceiro projeto inclui o evento Calourada Segura no calendário de eventos do município. O relator vai ser o parlamentar Tony Oliveira. Já o quarto projeto distribuído inclui no calendário de eventos oficiais do município a semana farroupilha do piquete Junção dos Casco. O vereador Adelar Vargas será o relator da proposição. Os relatores têm até 14 dias para apresentar em parecer sobre as matérias. Outra pauta debatida na comissão foi o recebimento de resposta do Poder Executivo sobre ações de infraestrutura no bairro Campestre, encaminhado pelo colegiado anteriormente. A Comissão de Políticas Públicas fez um pedido de informação sobre o bairro Campestre e mais especificamente sobre a Rua dos Canários, sobre a infraestrutura, questão de saneamento, esgotamento, drenagem da rua ali e sobre toda a questão de infraestrutura das vias do Campestre porque por ali passa ônibus, a gente tem notícias de que os ônibus deixam de passar em razão das condições precárias de trafegabilidade. A resposta que nós recebemos é de que não há plano de investimento ainda feito, um planejamento de investimento, não tem planejamento técnico, ou seja, não tem projeto técnico previsto para ali. Estão pensando em fazer estudos sobre a Rua dos Canários e que o cronograma da infraestrutura, da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Município, ele é mutável de acordo com as urgências que aparecem, de acordo com as condições climáticas, que então eles não têm como nos dar uma previsão de quando o bairro Campestre e a Rua dos Canários vai ser beneficiado. A parlamentar destaca as más condições de infraestrutura da localidade e reclama da falta de transparência no cronograma de obras da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos. A situação lá está bem ruim, a gente tem notícias de que a situação está bem ruim, até mesmo o transporte público ameaçando de não fazer mais as linhas ali do Campestre, né? Então é isso, e aí é aquela história, o bairro Campestre será o próximo no nosso cronograma. O problema é que esse cronograma não é divulgado, nós não conhecemos esse cronograma. E essa tem sido reiteradamente a resposta da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município. Eu, como presidente da comissão, avalio essa resposta, esse pedido de informação como muito vaga, né? Pouco adequada, porque a gente não consegue, a partir daí, acompanhar o trabalho, fiscalizar o trabalho, que essa é a função do vereador desta comissão, nós não conseguimos cobrar uma efetividade. A distribuição de alimentos na Rua Alberto Pasqualini, a rua conhecida como 24 Horas, foi tema novamente de reunião aqui na Câmara. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos dialogou com o secretário de Desenvolvimento Social, o João Chaves, e com o presidente do Comitê Emergência Ruas, Clarício Severo. O presidente da Casa Legislativa, vereador Divago, participou da reunião e relatou que recebeu moradores e comerciantes da Rua 24 Horas que estariam se sentindo inseguros com ameaças vindas de pessoas beneficiadas pelas ações sociais. como encaminhamento, o secretário de Desenvolvimento irá apresentar aos grupos sugestão de novo local para a distribuição dos donativos. A análise de proposições está entre as atribuições das comissões permanentes. Na reunião desta semana da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, o colegiado aprovou três pareceres e distribuiu um projeto para a relatoria. Os projetos que receberam parecer favorável à normal tramitação foram os seguintes. O projeto de lei nº 9.586 de autoria do vereador Paulo Ricardo Pedroso que cria com decoração aluno nota 10. O projeto de lei nº 9.588 de autoria do Poder Executivo que denomina oficialmente de professora Diana Grace de Donê a Escola Municipal de Educação Infantil. E o projeto de lei nº 9.548 que autoriza o município a adquirir insumos e uniformes para alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de autoria do Executivo Municipal. Além disso, um projeto foi distribuído para a relatoria. O projeto de lei nº 9.592 de autoria da vereadora Marina Calegaro que busca criar premiação a ser concedida pela Câmara em valorização à educação e às meninas estudantes foi distribuído para a relatoria do vereador Valdir Oliveira. A comissão realizará audiência pública no dia 31 de maio quarta-feira com o objetivo de debater os direitos dos professores municipais. A atividade inicia às 6 da tarde no plenário da Câmara de Vereadores. E no dia 31 de maio essa comissão realiza audiência pública para debater com a comunidade os direitos dos professores municipais. Essa atividade inicia às 6 da tarde acontece no plenário da Câmara. E depois do intervalo você vai ver CPI da Corsã realiza mais duas oitivas. Nós já voltamos. Quando tinha 15 anos Pedro ganhou este violão. Não demorou para ele aprender a tocar. Por muito tempo foi seu companheiro inseparável, seu instrumento de trabalho. Hoje é só uma lembrança para sua família. A dengue mata. Nos primeiros sintomas procure uma unidade de saúde imediatamente. Governo do Rio Grande do Sul. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz, a gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por três semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos com o Câmara Notícias. Na sessão plenária do dia 25 de maio, os vereadores aprovaram dois projetos de lei e um projeto de resolução legislativa. O primeiro projeto aprovado institui o mês da visibilidade e consciência indígena no âmbito do município de Santa Maria. A proponente da matéria, a vereadora Marina Calegaro, projeta as ações que serão realizadas na data. Esse projeto que vai instituir, tenho absoluta certeza que será aprovada aqui nessa Casa Legislativa, o mês de visibilidade e consciência indígena, que vai trazer no mês de abril o mês vermelho para Santa Maria, podendo iluminar os espaços públicos e privados, fazermos debates, conversas, campanhas de conscientização, visita às instituições de ensino, visitas aos locais que são tão importantes para essas comunidades, certamente fortalece a nossa política pública. A segunda proposição da autoria do vereador Adhemar Pozzobon inclui o A1 Padel no calendário de eventos do município. O vereador Juliano Soares defendeu a aprovação do projeto. Nós tivemos no mês de abril a realização do A1 Padel, torneio internacional, onde vários, onde se torneio circula por vários países. Semana passada foi em Mônaco, foi montada uma arena em volta da mesma pista do GP de Mônaco que está acontecendo agora neste final de semana. Foi no mesmo ambiente ali. No anterior tinha sido em Buenos Aires, no estágio do River Plate, montaram uma arena dentro do estádio. Então, isso mostra a importância desse evento internacional e que, colocando no calendário de eventos do município, a gente tem certeza que é mais um ponto positivo para o município ajudar e abraçar um evento dessa magnitude. E a terceira matéria aprovada reajusta o Bolsa Auxílio para os estagiários do Poder Legislativo em mais de 36%. Servidores, cargos em comissões e vereadores tiveram a oportunidade de se imunizar contra a Covid-19 e a influenza no dia 25. Essa ação foi realizada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde na sala de reuniões. 52 pessoas receberam a vacina contra a influenza e 52 a vacina contra a Covid-19. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Corsã, a CPI da Corsã, realizou mais duas oitivas no dia 26 de maio. Os integrantes da CPI realizaram questionamentos a dois membros da Agergues, a conselheira-presidente Luciana Luso de Carvalho e o diretor de tarifas Carlos Mussi Alvin. No próximo dia 30 de maio, a Comissão de Orçamento e Finanças, a COF, realiza a audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre do ano. Sobre esse assunto, o repórter Matheus Azevedo vai conversar com o presidente da COF, vereador Werner Hempel. Quais outras informações você traz para nós, Matheus? Oi, Camila. Na próxima semana, terça, dia 30 de maio, a Comissão de Orçamento e Finanças irá realizar uma audiência pública para que o Poder Executivo apresente as metas fiscais do período. Para termos mais informações sobre essa atividade, vamos conversar com o presidente da COF, da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Werner Hempel, que vai explicar um pouco mais. Vereador, do que vai tratar essa audiência pública para discutir as metas fiscais? Essa audiência pública é rotineira e é legal. como todos já sabem, o Poder Executivo é o poder da parte da sociedade e o Legislativo é do todo da sociedade. Da mesma forma que as leis orçamentárias, o Poder Executivo precisa, a cada quadrimestre, apresentar as metas fiscais. E aí, eu apresento o resultado nominal, que é o resultado de toda a arrecadação e de todas as despesas e também apresenta o resultado nominal, que é expurgar disso, disso tudo, desse resultado primário, as despesas financeiras. É mais ou menos que nem o antigo superávit primário do governo federal. Tudo que se arrecada, tudo que se gasta, menos os gastos com o capital financeiro. Isso está dentro de uma lei maior chamada Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o Poder Executivo deve vir ao Legislativo apresentar em audiência pública, onde toda a população pode participar, caso queira, como estão indo as coisas. Porque, como todos nós também sabemos, um dos papéis que o Legislativo tem é fiscalizar o Executivo. E esta é uma forma de fiscalização que nós estaremos fazendo em relação àquilo que precisa apresentar. Normalmente, é uma questão tranquila, porque a nossa equipe do Executivo é uma equipe muito qualificada, muito competente e, geralmente, sai tudo em redondinha. Mas, é uma tarefa da Comissão de Finanças que nós vamos cumprir agora no dia 30. Vereador, e quando que acontecerá essa reunião, o horário local? Ela será no dia 30, que é uma terça-feira, pela manhã, provavelmente, às 10 da manhã. Por que eu digo provavelmente? Porque antes disso, nós temos a reunião de Finanças e partiremos logo depois para recepcionar o Executivo. E será aqui mesmo no Plenário Coronel Valença? Sim, será aqui no Plenário, porque nosso plenarinho, onde habitualmente acontece, está ocupado. Então, será no Plenário Coronel Valença. E, além dos integrantes da Comissão e do Poder Executivo, a comunidade pode participar, como o senhor já falou, está convidada? Claro, e assim como os demais vereadores também. Qualquer membro da população, qualquer santamarense ou não, está convidado a comparecer para ver como é que funciona a relação do Executivo com o Legislativo. Está certo, vereador. Muito obrigado. Então, está aí. Conversamos com o vereador Werner Rempel, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que ratificou e reforçou o convite para a população sobre audiência pública que vai debater as metas fiscais do município, que vai acontecer na próxima terça-feira dia 30 de maio a partir das 10 horas da manhã aqui no Plenário Coronel Valença. Volto contigo, Camila. Uma exposição feita com materiais recicláveis está disponível para visitação aqui na Câmara. Confira na reportagem de Luan Santos. O Espaço Eduardo Trevisan da Casa Legislativa recebe a amostra Sônia Leite, criadora do Recicle Arte, que atua há mais de 20 anos em Santa Maria. A exposição conta com artesanatos e obras de arte produzidas através da reciclagem de sobras de materiais de indústrias, lojas e residências. Lise Brasil, uma das organizadoras da amostra, fala sobre o Recicle Arte e a importância da Casa Legislativa em oferecer um espaço para a comunidade expor o seu trabalho. Os materiais são todos os materiais que é descartado ou em loja, em fábrica, no seu lar. ele é feito alguma coisa e a gente transforma o lixo em um artesanato. Nós sempre tivemos um sonho de fazer a amostra aqui na Câmara de Vereadores, mas nunca fomos convidados e nem sabíamos que não precisava convite. É só a gente chegar e se apresentar e pedir o espaço. A exposição acontece até o dia 5 de junho, data que se celebra o Dia do Meio Ambiente. A população pode prestigiar a amostra no horário de funcionamento do Parlamento. De segunda a quinta, das oito ao meio-dia e da uma e meia às cinco e meia da tarde e às sextas, das sete e meia da manhã à uma e meia da tarde. Não esqueça, o dia 31 de maio é o último dia para você realizar a Declaração de Imposto de Renda. Lembrando que, ao declarar o imposto, os santamarienses podem contribuir para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Mais informações você encontra no site da Prefeitura de Santa Maria, que é o www.santamaria.rs.gov.br. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Acompanhe agora imagens da Universidade Federal de Santa Maria feitas pelo cinegrafista Jorge Luiz. Lembrando que a UFSM está com inscrições abertas para o vestibular extraordinário até o dia 12 de junho. TV Câmara, a tela da cidadania. Câmara Notícias